Fizemos uma receita fácil, light e deliciosa. Tomates recheados com queijo Minas Frescal saboroso, servidos num molho de tomate caseiro com ovos moles. Acompanhe. Nós vamos precisar de cebola, alho, folha de louro, se você tiver, orégano, sal, pimenta, cheiro verde. E aqui, gente, eu tenho um molho pré-pronto de tomate. E o queijo Minas Frescal saboroso para o nosso recheio. Nós vamos começar, então, picando os nossos ingredientes. Bom, você pega uma panela da sua preferência e coloca um fileto de azeite. Aí começa fritando as cebolas. Depois que a cebola murchar um pouquinho, a gente coloca o alho. E deixa fritar um pouquinho também. Aí você já pode vir com os tomates. Tempera com sal e pimenta. Folhinha de louro. Orégano. Pode colocar bastante orégano, que super combina com tomate. Agora a gente tampa. Abaixa o fogo. E enquanto ele cozinha, nós vamos preparar os tomates que vão ser recheados. A maioria das pessoas corta o tomate aqui, aí ele depois não fica de pé. Tem que cortar aqui também. Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos deixar o tomate virado para baixo e vamos cortar a tampinha aqui em cima. Corta algumas fatias do queijo Minas Frescal saboroso. Aí você amassa com um garfo. E aí é só temperar a gosto para rechear os tomates. Vou colocar um filetezinho de azeite de oliva só para dar o gosto. Nós vamos colocar uma azeitoninha só para dar uma cor em cada um deles. E agora é só rechear, gente. Gente, olha só o nosso molho. Que delícia! Agora a gente coloca os nossos tomates recheados aqui. Agora, gente, a gente tampa. Coloca no fogo baixo, que é para não queimar. E espera mais ou menos 5 a 7 minutos. Gente, olha, está do jeitinho que a gente quer. Pronto. Nessa hora a gente vem e joga a proteína. Dá uma olhada nisso. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto